Bom dia, bom dia, muito bom dia pra você! A paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Quero te entregar uma palavra que pode mudar muito a tua vida nesse instante, que vai abençoar muito você. E quero ser um profeta de Deus orando pela tua vida. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal Palavra Online, já se inscreve e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho uma palavra nova e reveladora para abençoar a tua vida. Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Clique também no joinha e deixe aqui nos comentários o teu pedido de oração e fale pra nós de onde você está nos assistindo. Dito isso, eu quero ministrar uma palavra poderosa nesse instante para abençoar a tua vida. Deus colocou no meu coração a passagem de Pedro quando anda sobre as águas. Eu estava aconselhando alguns jovens e Deus vai falar contigo aqui de forma poderosa. Deus, Jesus havia dado uma palavra a Pedro, vem, uma palavra de direção. E Pedro desce do barco. Preste atenção nisso aqui, ele desce do barco. Ele tem a coragem e a confiança. Preste atenção, coragem e confiança. Deus está falando contigo agora. Coragem e confiança. Ele tem a coragem e a confiança de deixar o barco para viver, para experimentar o sobrenatural de Cristo na vida dele. Mas algo nos chama a atenção. Se Pedro não tivesse deixado o barco, ele não experimentaria o sobrenatural. Para que nós venhamos experimentar o sobrenatural de Deus, é necessário primeiro deixar o natural. Se nós não deixamos o natural, então não vivemos o sobrenatural. Você precisa ter a coragem. Nós precisamos ter a coragem e a confiança. Suficiente para deixarmos a zona de conforto, a zona de suposta segurança, para nos lançarmos rumo à palavra que Deus nos entregou. Eu estou falando com pessoas aqui que receberam a palavra de Deus, mas não tiveram a coragem de se lançar por causa do medo. Não tiveram coragem, não tiveram confiança. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não está disposto a descer do barco, Deus não revelará a sua glória para você. Apenas creia, apenas confie, se lance. Se lance confiando numa palavra, não palavra de homens. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pare de confiar em palavras de homens. Pare de confiar em palavras que tudo vai dar certo. Calma! Tudo vai dar certo segundo a palavra de Deus. Você precisa entender que não é apenas uma oração aqui que vai resolver teu problema. Eu estou te entregando uma palavra. Eu vou orar por você, mas antes disso eu estou te entregando uma palavra. E esta palavra pode mudar a tua vida. Talvez a oração que eu vou fazer aqui não mude a tua vida, mas a palavra que eu estou te entregando aqui pode mudar a tua vida. Entregue-se na totalidade para Deus, para viver o sobrenatural. Receba esta palavra no teu coração. Quero nesse instante orar por você. Para você não esquecer esta palavra profética, verbalize aí e também escreva aqui nos comentários. Deixar o natural para viver o sobrenatural. Deixar o natural para viver o sobrenatural. Vamos orar ao Senhor. Deus de poder, de soberania e de graça. Tem muitas pessoas, ó Deus, presas no natural. Presas naquilo que tem apoiado a sua confiança. Meu Deus. Mas o Senhor tem coisas muito mais além, muito mais gloriosas. Para a vida desta mulher, para a vida deste homem. Manifesta o teu poder, a tua unção e a tua glória. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra seja rema, seja plena, seja suficiente para a vida desta pessoa que ora comigo. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, ser profeta do Senhor na vida desta pessoa. E que todo artifício maligno, humano, ruim, caia por terra. Para que esta pessoa viva de fato e de direito aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero pedir algo a você. Se esta palavra abençoou a tua vida, compartilhe esta oração com no mínimo 10 ou 20 pessoas. Vamos alcançar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tenho uma nova palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.